Juro que a culpa não foi minha, foi você quem fez a minha fama De fazer fofoca pra amiguinha, que uma vinha é foda na cama Consequências veio com a atitude de você falar demais, a ela quis me dar Veio, provou e não se arrependeu, olha o que aconteceu, fiz ela acusar Vai se acostumando que minha pica não tem dona Essa só vai ser mais uma doida que diz que me ama Vai se acostumando que minha pica não tem dona Essa só vai ser mais uma doida que diz que me ama Vai se acostumando que minha pica não tem dona Essa só vai ser mais uma doida que diz que me ama Juro que a culpa não foi minha, foi você quem fez a minha fama De fazer fofoca pra amiguinha, que uma vinha é foda na cama Consequências veio com a atitude de você falar demais, a ela quis me dar Veio, provou e não se arrependeu, olha o que aconteceu, fiz ela acusar Vai se acostumando que minha pica não tem dona Essa só vai ser mais uma doida que diz que me ama Vai se acostumando que minha pica não tem dona Essa só vai ser mais uma doida que diz que me ama Vai se acostumando que minha pica não tem dona Essa só vai ser mais uma doida que diz que me ama É nós que sabem trabalhar, o filho da puta E o pior é que eles sabem disso É nós que permanece, é nós que predomina na Zona Oeste